Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com a Morim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender as suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu picks. A Morim Skins, pessoal, vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no csgo.net. Lembrando o código C4 ativo. 40% de bônus. Hoje, novamente, mais um dia na minissérie. Testando o... É que meninque, velho. Hoje, lembrando, R$36,00 para ter R$50,00. Então, quem tiver gastar hoje aqui, testando a caixinha da Coromaxia Berricho Meningue. É mais uma das remessas novas de meningue aí, que não tinha antigamente. E, manos, tem duas apenas skins nessa caixa. Uma de R$11,00 e uma de R$1,00. Ela, considerando de valores, creio que seja a pior meningue... É, a pior meningue de valores. Porém, vamos ver se ela compensa aí. As outras são bem boas. Essa eu não sei, nunca testei. Nunca abri ela, eu acho. Bora lá, então. Abrir R$50,00. Até R$4.650,00. E vamos ver o que a gente consegue na Coromaxia Berricho Meningue. Vamos lá. E começamos ganhando uma Galil. Beleza, vou reclamar. A Galil, ela não é tão interessante nessa caixa aqui, porque ela paga praticamente abertura de 10, tá? Então, o Profit é de R$0,30, tá ligado? Então, não é tão interessante a Galil. A gente tá atrás da Alp. Então, eu acho que pode ser que essa daqui das meningues seja pior e que não dê muito bom, velho. Vamos ver... Não... É... Por enquanto, nada muito legal. Tem aqui uma... Um Nike de R$41,00 nela. Tem uma de R$1,00. Eu não tinha visto aqui. Então, ela tem duas skins aqui meio carinhas também. Ó, igual aqui, ó. Veio R$1,38. Ele meio que quase se paga quando vem esse revólver. E se vem essa daqui, se paga. Beleza, veio uma Galil. É uma Galil muito bonita. Essa Galil no CS2 deve estar insana. Eu não cheguei a testar. Mas deve ser algo que está lindo no CS2. A gente vai pegar ela pra vender esse mês aí. Mais 10. Mais 10. Veio um de R$1,00. Cara, vou deixar. É R$1,00. Não, cara. Eu vou vender, velho. Eu vou vender. Vamos deixar só as duas principais mesmo, velho. Vira saldo esse outro aí. Focar só nas duas principais. Mas é interessante. Um Nike de R$1,00, né, cara? Tipo... Nike não. É um Nike? É um Nike? É um Nike. Estranho. A escolha deles. Chromast Aberration. Vamos ver. Opa. Cliquei sem querer. Vai pro contrato. Então, vai. Cliquei sem querer. Cara, a gente tem no inventário R$5,00. A gente gastou até agora R$10,00. Então, na primeira milhinha que a gente está no prejuízo. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver como que vai ser. E agora nenhuma Alp. Mais... Aí veio uma Alp. Beleza. Recuperamos. A Alp é top. Essa Alp deve ser bonita, cara. Eu nunca tive ela no jogo. Sendo sincero pra vocês, velho. Não sei se ela é bonita ou feia. Mas skin rosa, não sei. Essa normalmente tende a ser bonita, velho. Eu pego de base a Neon Rider. E a... Neon Revolution, na verdade, né? E skin de Galil, normalmente, quando é bonita, é muito bonita, velho. Vamos ver. 4x3. Não. 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 Negativo. Não. Não. Chromactivation, Galil, AR Vamos ver Aqui, 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 aqui E aqui Gestor, vamos ver Vamos ver mais uma Mais uma Cara Sei não, hein, guys Sei não, hein, mano Sinceramente, tô achando que é a primeira meninge que vai Dar ruim pra gente Mais uma Mano, tá me dando até Tontura já de tanto ver essa Essa série tá sendo gravada em seguida De ver essa coisa descer e subir Descer e subir, descer e subir, é muita caixa, velho Beleza, vamos lá de novo Tinha clicado sem querer em contrato Temos ainda 24 dólar Mano Um dólar É uma negueve, né, velho Então, tipo, opa, outra ALP Beleza Cara, duas ALP já chega ali perto, cara A gente já tá perto dos 36 dólar É o mínimo, tá ligado? Pra gente não sair no prejuízo Então Pode ser que dê bom sim, velho Pode ser que dê bom sim Mas comparado às outras, velho Não vai nem chegar perto, cara Se você deu 190 dólar Não chega A não ser que daqui pro final Venha duas, três ALP Por abertura, tá ligado? Meu Deus, cara Tô clicando no contrato sem querer, velho Vamos ver aqui Cadê? Coromax Averration Eu tô Curioso também pra Da Neonhider Mening, cara Neonhider Mening deve ser boa, velho Eu nem sabia que tinha mais de uma skin Neonhider Pra mim que era só AK, velho Vamos ver Não, nada bom 15 dólar, velho Aqui os 15 dólar final Mais 10 da abertura final Vamos ver Veio mais uma ALP Beleza, batemos os 36 dólar Aí, batemos Tá mandando aí Deve estar nos 40 ali já Deve estar nos 40 ali já Vai bater os 50 dólar Provavelmente, mas De longe É a pior Mening, velho De longe, longe, longe Vamos ver Mais um HL, beleza Cadê? Cadê? Vende, vende, vende Aqui, mais 10 De 19, 9 dólar final 8 Negueve 7 Bora lá, bora lá Finalzinho Mais uma Galil Beleza Não vou reclamar Bora É barata? É barata Veio uma Galil Não é Geve Então foi bom Ainda veio o revolverzinho ali Nighet Mais uma ALP Beleza Aí, ó Por final Começou a vir mais ALP Não tá ruim não, cara É uma ALP de 10 dólar Comparado às outras caixas É Tá ligado? Mas Até agora Acho que de melhor preço ali mesmo Era A da Hyper Beast, velho Sem dúvida A Hyper Beast ali Insano demais, velho E a Simove, né? Claro É 4 Vamos ver 3 Mais uma Galil Cara, tá com uma constante de drop legal É uma Mening Comparado às outras Eu não abriria ela, mas Quem sabe quem tá atrás de ganhar A Chromax Abraixo e a Galil aí, velho É uma caixa bem interessante Fácil Relativamente fácil de ganhar Tá com uma boa constante de drop dessa Galil, cara O problema é que A Galil, ela não Não dá uma gordura de De saldo aí, né, cara Então, tipo Se você demorar 10 de abertura Pegar, você tá no prejuízo gigantesco Mas se você pegar a ALP Ela meio que se paga Mas esse é o problema Se paga, ela não dá Profit Vamos ver aí Cara Gastamos aí 50 dólares Ganhamos 77, cara Profit É Profit Mas foi a pior das Mening, vai Mening, Chromax Abraixo por enquanto A única que eu não arriscaria A Neo Raider é a próxima Tem a Mac 10 e a AK São só duas Mas aqui é interessante, tá Aqui fica bem mais interessante a coisa Então é isso, gays Bora pro próximo vídeo aí E a próxima caixa Mening Tchau